Diceste-me que não tinhas ninguém Que estavas só com a tua filhinha Que era só ela a tua família E que não tinhas nada com mais ninguém E eu caí na tua conversinha Como um boi que vai ao matadouro Sem saber que chegou sua sentença Até moroaste os chifres que meteste Dizeste que me amavas enquanto tudo era mentira Fizeste-te de santa enquanto tu eras bandida Fizeste acreditar que eras a mulher da minha vida E me enganavas como fui bobo A foto dele na tua carteira Mensagens de amor que se trocaram Dizias que era só pai da tua filha E que se ele te ligava Era por causa dela Esse amor pra ti foi só um balco Pra fazeres teu papel de atriz E eu que não sabia da tua arte Fizeste-te de santa enquanto tu eras bandida Fizeste que me amavas enquanto tudo era mentira Fizeste-te de santa enquanto tu eras bandida E não fizeste acreditar que eras a mulher da minha vida E me enganavas como fui bobo A fé e fogo eu vou tomar meu rumo Trabalho muito dia e de noite não durmo Assumo que navego neste mar de lama Com margem bem distante e coberta de chama Deitado na cama, começo a lembrar As coisas que fizeste, os chifres que me deste Não sei se isso é ódio que eu sinto ou muita pena Que eu fico, mas contigo eu salvo distância Dizeste que me amavas enquanto tudo era mentira Fizeste de de santa enquanto tu eras bandida Fizeste acreditar que eras a mulher da minha vida E me enganavas como fui bobo E me enganavas como fui bobo Dizeste que me amavas enquanto tudo era mentira Fizeste de de santa enquanto tu eras bandida Me fizeste acreditar que eras a mulher da minha vida E me enganavas como fui bobo E me enganavas como fui bobo Não brincam Não brincam